Diretor do Cicobi Espírito Santo, Nailson, está aqui ao meu lado e tem assim, eu não vou dizer que tem um dedinho do Cicobi, não, porque não tem só o dedinho, né? Tem um super compromisso, né? Uma parceria muito grande com esse evento de hoje, né, Nailson? O Cicobi e a Cobriel, de longa data, né? São parceiros. A nossa origem, né, das cooperativas de crédito do sistema Cicobi, ocorreu nas cooperativas de agro. Então é muito importante estar recebendo esse evento hoje. A gente agradece a Cobriel por escolher esse espaço para relançar um produto tão nobre, tão especial, que é o Café Guardião, que é um produto feito pelas famílias produtoras associadas à Cobriel e também escolher aqui o Cicobi Café Hall, o Fê Comércio, como o primeiro ponto de venda físico desse produto. Então agradecer a todos que participaram, vocês da imprensa que estão fazendo essa cobertura e para a gente é sempre uma alegria estar recebendo as pessoas nos nossos espaços, como é o caso dessa agência, o Café Hall. Nós temos quatro estruturas dessa forma aqui no Estado do Espírito Santo e convidamos todos para conhecer as nossas soluções e os nossos espaços de interação. Antes de continuar sobre esse assunto, já vou fazer um pedido aqui, ó, bora fazer um desse lá no norte do Espírito Santo também, hein, um espaço desse aqui que é muito bacana. Fica meu pedido aqui. Agora, me fala sobre essa parceria que o Cicobi sempre oferece para o agro, né, para as cooperativas. É, como a nossa origem é o agronegócio, né, das cooperativas do sistema Cicobi, nós temos uma parceria muito forte, tanto na concessão de crédito, mas também na contribuição para o desenvolvimento das regiões. O Cicobi nasceu no interior e veio para a região metropolitana, hoje está presente em 73 dos 78 municípios capixabas, até final de 2026 vamos estar presente em todos os municípios do Espírito Santo e somos o segundo maior repassador de crédito rural no Estado, o maior repassador para a cultura do café e esses recursos são reinvestidos para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade para que os nossos produtos, os produtos do agronegócio capixaba, sejam conhecidos no mundo todo. Então, baita orgulho, né, ver um produto assim, sendo, ganhando mais força, né? Ah, é sempre uma felicidade, né, nós que somos produtores, é, está recebendo um evento como esse e ver como o produto do agronegócio capixaba está sendo valorizado, como a nossa cultura do café conilon vem crescendo em produtividade e qualidade, agregando valor para toda a cadeia produtiva do café. Que bacana, parabéns, ainda mais sucesso, viu?